Olá galera, estou fazendo aqui me... Estou jogando aqui free fire galera Estou fazendo aqui né Jogando squad aqui ranqueado Então galera, não se inscreve no canal Deixando o like aí Aí deixa no link aí Pra entrar no grupo Pra entrar... Desculpa aí galera Pra entrar no canal aí Então vamos lá Parar um pouco aqui né Já Estou colocando aqui galera Já estou pulando aqui já Então vamos lá Caraca velho Não vou ficar com esses caras Senão eu vou morrer velho De novo Coitado de galera Não saiu bom então Vou melhorar esse velho Mas só que o outro Eu estava gravando pro gravamento Tá ligado galera Esse vai ser Vai ter que ser pra valer Caraca velho Estou troco É Já sabe galera Se inscreve no canal E deixa no link A meta galera A meta aí Desse vídeo É 100 mil likes Então Vamos lá Quero ver esses 100 mil likes aí Galerinha Granadinha de gel Pode ajudar Não tem 40ozinha Bota não É melhor Acho que já teve Croca velho Se acaso não teve quase nada Ô velho Mira qual fez Coisa boa Vou melhorar Uma um Galerinha Pra vocês Verem Com palminha Eu tenho poucos emotes Não tenho muito Vou ganhar Variamente Eu não vou pegar Demonte Dificilmente Recarrega Quando eu recarrega Recarrega Um pouco Ah tem maria Que fica matando A criança Bom galerinha Eu vou pegar Essa M60 Aqui Deixa eu botar A M60 Pra eu ver Nela Aqui Agora Bom galerinha Aqui Pera um Gente Galera Pode ligar O Bluetooth Aqui Do telefone Aqui E pronto Gostei Maraca Eu tenho que achar O dom Velho Minha Minha Muita Palha Achada Normalmente Eu não tenho Quase nem Esquinha Velho Próximo vídeo Eu vou estar mostrando Velho Minhas Esquinhas Não Esquinha Roupas E tudo E também Vou estar jogando Aqui Com meu Amigo Jão Lucas Você vai ver Lá Ele começou A jogar Esse Já Também Porque Teve um Hacker Aqui Hacker A conta Dele Velho Aí Não Deu Muito Bom Galera Você vê Esse Cane Aqui Não Tá Mostrando Ninguém Parece Que Não Tem Ninguém Velho Pera Aqui E Tinha A Baleia É Baleia Se Pera Opa A Galera Que Ganha Um Cadê Um Tick Mais João Não Tá Maldito Não O que é a galerinha aqui? Fala aí galera Isso quase é muito foda, vai ter que segurar Tem muito ponto pra segurar aqui Tô com a galerinha aqui O que é a galerinha aqui? Vamos lá. Fala aqui, fala aqui, fala aqui Vem aqui, DT Ah, vou morrer Ah, não vou morrer Vem aqui, DT Ah, cuidado! Ah, finalizou, véi Vem aqui Vem aqui, véi Ah, vou correr, vou correr, galera Não vou luxar Vem aqui Eu vou buscar Se ele não vai atrás Vem aqui, não vai Vem aqui Vem aqui, DT Ai, eu vou... Não Vem aqui, gente Vem aqui, vamo Vem aqui, vêm aqui Vem aqui, eu vou bater Não vou correr, vamo Vem aqui Vem aqui, vamo Vem aqui, vamo Vem aqui, vamo só para you Vámonos você vai vindo a maior parte do filho se ferru que não era isso eu vou ficar uma fuma roda vários,2 milhas de feira Caraca a filha está a água A filha do contra A filha do outro aqui é vou aqui é tranquilo que as não quidge a fara Ah, eu tô com uma luz em casa Ah, eu tô com uma luz em casa Aqui, aqui Caraca, velho Só tem um camper aqui Vou lá, galera Vou lá de novo Ah, gente, velho, caiu Bom, galera Uma squad morreu Vou segurar o jogo, velho Vou ter que segurar o jogo, aí Segurar o jogo Espera aí, galerinha, gente, aqui Vou pegar aqui Mais forte a gente aqui, viu, galera Mais forte a gente aqui, viu, galera Se não Pra meio que a gente vai fazer Desculpa aí Bom, galera, o quê? Segurar uns pontinhos, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Próximo passo Vou estar atualizando logo Vou estar mostrando pra vocês lá 1,94 vou procurar um negócio assim eu vou comprar é demais vamos lá, vamos ver se é um imperador vamos lá, vamos ver se é um imperador vamos lá vamos lá, vamos ver aqui vamos lá vamos lá e vamos lá O que é que eu vou escrever o chão aqui? Consegui, velho! Outra mira 4x6, velho! O que é que foi isso? Volei! Volei na galera senão não droga Segura uns pontinhos bons Volei Volei Aqui Volei 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 Volei